Olá queridos e queridas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa plaquinha aqui, porque eu tava precisando. Antes de explicar porque eu tava precisando de plaquinha, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Gente, vocês já estão me seguindo no Vigo Vídeo? Para quem não conhece, é um aplicativo de celular onde você posta o que quiser em formato de vídeos de até 30 segundos. No caso, eu posto vídeos de DIY e artesanato. O aplicativo conta com stickers, filtros e música pra deixar seus vídeos ainda mais legais. E você ainda ganha flames, que nada mais é que dinheiro na sua conta. Me sigam lá, gente. Meu perfil é Juliana DIY e eu posto vídeo quase todos os dias. Vai lá, pessoal, já tem quase 150 vídeos lá no meu perfil do Vigo Vídeo. Muita coisa que eu não posto aqui, tá? Aliás, a maioria eu não posto aqui. Tem quase nada que eu posto aqui lá. E é isso aí. Então, eu fiz essa plaquinha. Eu falei que eu tava precisando porque todas as plaquinhas que eu fiz aqui no canal, eu vendi. Já vendi todas. Então, fica aí a dica pra vocês. É um tipo de artesanato que está super em alta, tendo bastante saída, bastante pedido, encomenda. E não importa o estilo da sua plaquinha, tá? Vende. Você pode fazer ela mais delicadinha como essa, pode fazer chapstick, vintage, rústico, praia, tema praia tá saindo muito. Pode fazer modernete, pode fazer com escrita, sem escrita. Tá saindo muito essas plaquinhas aqui, tá? Então, se joga na plaquinha que é sucesso na certa. Essa plaquinha aqui, eu sei que ela tem muita cara de chapstick, mas ela não é chapstick. Por quê? Esse rosa está muito escuro. Então, gente, cuidado por aí, ó. Chapstick é rosa bebê ou pastel, no máximo, tá? Eu vejo muita gente até ensinando por aí fazer o chapstick com rosa escuro, tipo esse ou então até mais escuro. Azul, marinho, roxo, vermelho. Não, não é chapstick, tá, gente? Chapstick são só cores bem clarinhas e branco, muito branco, tá? Então, que estilo que é essa plaquinha aqui? Nenhum! É uma plaquinha qualquer com uma pátina, tá? Fiz uma pátina pra envelhecer. Coloquei extensio com pasta de modelagem e flores de papel. Só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra ajudar o canal. Deixa aqui seu comentário, nem se for só uma carinha. Diga se você gosta de plaquinhas assim, se você quer mais. Inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Em seguida, ativa o sininho pra receber as notificações. A lista de materiais está na descrição do vídeo. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, pessoal, eu tenho aqui uma placa de compensado. Essa daqui, aquelas que eu já falei pra vocês algumas vezes, que eu pego em caçamba, ou que eu pego em marcenaria que eles vão jogar fora, você pode pedir, entendeu? Não precisa comprar, mas se você quiser comprar, tudo bem. No MDF dá pra fazer, mas vai ficar bem diferente o resultado final, tá? Mas dá pra fazer também se você não quer fazer no compensado ou em qualquer madeira. Pode ser madeira de demolição, pode ser qualquer coisa, tá? Então, essa minha aqui, ela mede 30 centímetros por 20, e a espessura dela é de 1,5. 1,5 centímetros. Só no caso de você querer saber, mas dá pra fazer com qualquer tamanho. Isso daqui eu peguei assim, tá? Eu não cortei, nem pedi pra cortar. Eu peguei assim, e do jeito que tá, eu vou aproveitar. Agora eu dividi aqui em três partes, risquei com lápis, porque eu vou fazer um falso ripado. Então, aqui eu vou usar uma régua pra me guiar, pra me apoiar, acertar aqui bem direitinho. E a minha ferramenta preferida, que é uma chave de fenda quebrada. Olha, mas dá pra fazer com uma que não esteja quebrada também, tá, gente? Tem gente que faz com estilete, mas eu não gosto, eu acho um pouco perigoso usar estilete pra essas coisas. Então, uma chavinha de fenda, uma chave Philips. Aí você só vai fazer isso, ó. Força aqui, que é pra criar uma profundidade. E aí vai fazer de conta que são três ripas, e não uma chapa de madeira só. Isso daqui também é opcional, se você não quiser fazer esse falso ripado, se você quiser fazer ela chapadona, você pode fazer também, tá? E dá pra fazer no MDF também, dá pra fazer em qualquer madeira, tá? Então, olha, gente, ó. Acho que tá dando pra ver um pouco a diferença. Você pode afundar isso daqui o quanto você quiser. Só cuidado pra não afundar muito e, né, partir o negócio ficar quebradíssimo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já fiz aqui o falso ripado. Agora, gente, eu tenho uma dica incrível pra você disfarçar a sua madeira de compensado, pra você deixar ela com cara de cara, de madeira nobre, ninguém vai descobrir que é compensado, que é o seguinte. O que entrega o compensado? Esses risquinhos aqui. Você pode usar a tinta que for, você pode passar alguma laca antes de pintar, seladora, você pode fazer o que for. Que isso daqui acaba aparecendo. Isso daqui que entrega, que é o compensado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar massa pra madeira. Precisa ser massa pra madeira, é o ideal, tá? Pra aderir bem e não soltar, etc. Não pode ser a pasta pra modelagem, pra artesanato, aquela que a gente faz com extenso, porque a gente precisa lixar e aquela pasta não dá pra lixar, ela fica emborrachada, tá? Então, olha, eu pego uma faquinha assim mesmo, eu nem compro espátula daquelas caras, sabe? Eu pego uma faquinha assim, ó, sem a serrinha, ó. Essa daqui tá sem a serrinha, é tipo de passar manteiga, né, no pão. E pode ser cartão magnético também. E aí eu vou passar aqui, ó. Se der uma borradinha, não tem importância porque a gente vai lixar, vai tirar esses excessos. É só passar aqui a volta toda, aguardar secar bem. Olha no rótulo da sua massa pra madeira, é o tempo que demora pra secar, porque às vezes ela seca em cima e não seca por dentro. Aí você vai passar lixa e você sai arrancando tudo. Então cuidado com isso. E aí depois você vai lixar. Eu vou mostrar lixando, ó. Só passar aqui, tá, gente? Ó. Passar aqui tudo e aguardar secar. Pronto, pessoal, passei em tudo, já secou, já lixei algumas partes. Olha, ficou assim, não sei se dá pra ver. Se ficar alguma imperfeição assim, olha, algum risco assim, não tem importância porque a madeira, ela não é lisinha. O importante é tirar aquelas listras cravadas, sabe? Que fica certinho assim o negócio e dá muito na cara que é o compensado. Olha, tá vendo que ela ficou com umas falinhas assim? Ó, aqui eu não lixei ainda, ó. Vou lixar agora aqui pra vocês verem. Ó, eu uso uma lixa pra madeira ou pra massa, 220 mesmo. Só lixar aqui, ó. Aqui, ó, onde varou essa lixa também. E pronto, ó. Só passar um pano seco. Vou limpar essa sujeira aqui e já volto. Aí agora é o seguinte, pessoal, como é uma peça que geralmente fica encostada na parede ou na porta, né? Tem gente que pendura na parede, tem gente que pendura na porta. A gente precisa proteger da umidade pra não mofar, não estragar, tá? Então eu vou passar a base acrílica pra artesanato. Essa daqui que é branca, porque como eu vou fazer uma peça clara, já vai me ajudando a deixar tudo bem clarinho. Mas também pode ser a goma laca incolor ou a goma laca indiana ou a base seladora pra artesanato. Mas é importante você passar na peça toda, inclusive, atrás, tá, gente? Tem muita gente que faz essas platinhas pra vender e não faz nada atrás. MDF, então, você piscou, mofou. Madeira assim ainda demora mais, mas o MDF, então, tem que proteger. A gente vai passar a base, vai pintar, vai invernizar, tudo da mesma maneira aqui na frente, tá? E aí, aqui, olha, eu vou usar um pincel de cerda dura, não vou usar rolinho. E é o seguinte, percebem que tem os risquinhos, né? Do desenho da madeira. Então eu vou sempre seguir esses risquinhos, olha. Hidratei o pincel na água, carrego bem, vou passar aqui sempre nessa direção. Tudo que eu for passar, eu não vou usar rolinho nesse trabalho, tá? Só vou usar o pincel. Então, você vai olhar aí na sua peça qual o sentido do desenho da madeira e vai fazer a mesma coisa. Se for MDF, não vai ter desenho nenhum. Então você escolhe o sentido que você quer, se é horizontal ou vertical, e aí você mantém do começo ao fim. Porque isso daqui que eu tô fazendo, ele ajuda a ressaltar o desenho da madeira. E se é o MDF que você tá fazendo, ele vai ajudar a dar mais cara de madeira. Porque MDF não é madeira, né, gente? Vocês sabem, MDF é fa-pro-fa. Então, olha, só vou passar aqui, vou passar em cima, que também dá massinha também, tá? Passar em tudo. Uma de mão, bem caprichada, e aguardar secar. Já passei em tudo, já secou. Agora eu vou pintar a parte da frente e as bordinhas, a parte de trás não, com essa tinta PVA rosa aqui. Pra eu chegar nesse tom de rosa, eu não comprei a tinta assim, tá, gente? Eu peguei essa daqui, que é o rosa antigo, misturei com o branco, pra ficar mais claro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo pincel que eu tava passando na base acrílica, sem lavar, sem nada. Não precisa, se ficar mescladinho, não tem problema. E aí, eu vou começar pelas bordas aqui, porque depois eu só apoio a placa na mesa e pinto aqui a parte de cima. Então, como o risco da madeira tá pra cá, então a tinta, mesma coisa eu fiz com a base acrílica, tá? A tinta eu também passo nessa direção aqui. Pode caprichar na tinta, eu vou dar só uma de mão bem caprichada. Se borrar depois lá atrás, a gente dá uma lixadinha, mas ainda vai vir outra tinta por cima. Olha, eu seguro aqui assim, ó. Pra eu não fazer um borrão, eu vou passar pincel de assim, porque aqui, no caso, é nessa direção o pincel. Pronto, preenchi as bordinhas, solto a minha plaquinha aqui na mesa e venho passando a tinta sempre na mesma direção, olha. Eu faço assim, ó. Eu passo ela. Preenchi o espaço, eu venho, ó, do começo ao fim e arrasto o pincel. Pra não ficar umas marcas de pincel acumulando tinta no meio, tá, gente? Ó. Só uma de mão bem caprichada é o suficiente e aguardar secar bem. Pintei tudo, olha. Já secou, só não pintei atrás. Agora, eu vou fazer uma pátina aqui, nessa minha plaquinha, e eu vou usar cera. Ao invés de vela, né? Vocês já viram bastante vídeos eu usando a vela, riscando a vela aqui. Eu vou usar cera. E eu nunca usei cera colorida pra fazer isso, eu sempre usei a cera transparente. Mas, eu ganhei essa cera aqui da Acrilex. Ela é uma pátina cera, igual as outras, só que ela é rosa. Eu vou pegar aqui, ó. Como tá calor, ela tá meio esquisita. Deixa eu passar aqui no papel. Olha, ela é um rosa até escuro. Tá vendo? E aí, eu vou fazer aqui em alguns lugares. Aqui eu vou fazer uma pátina provençal. Então, a gente vai pensar primeiro no seguinte. Onde que as peças mais desgastam, né? Onde que elas começam a descascar tinta, falhar, ficar encardida, etc. Então, nas bordas, olha. Vou passar aqui a cera nas bordas. Todas as bordas. Aí, aqui, eu posso passar nessa direção, tá? Enquanto eu vou passando aqui, gente, eu vou dar uma explicação pra vocês. Tanto a vela, a cera da vela, quanto a cera, né? A pátina cera, ou qualquer outra cera que você vai usar, é cera, gente. Não seca, tá? Eu já vi gente secando a cera. Cera não seca. Cera é... Ela é gordurosa, né? É tipo uma manteiga. É tipo uma cera mesmo, sabe? Ela é gordurosa, ela não seca. Então, o que acontece? Você não precisa esperar. Eu vou terminar de passar aqui, eu já vou vir com a tinta. E você não precisa, muito menos ainda, acelerar a secagem com secador ou soprador. Eu já vi gente fazendo isso. E aí, o que acontece? A cera derrete. Ela vira um óleo. E aí, tanto ela pode penetrar na madeira, né? A madeira ou o MDF, ele pode absorver essa cera. E você não conseguir o efeito desejado. Você vai lixar depois e não vai conseguir tirar a tinta que tá por cima, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Como você pode fazer um estrago na sua peça? Que é o que eu já vi também. Inclusive, eu já vi gente ensinando. Artesã, profissional, professora ensinando passar o soprador na cera. A gente nunca faça isso. Por quê? Vai derreter e vai estragar a sua peça. E aí, o que acontece? Você vai passar a tinta por cima, na hora que você vai passar a lixa, você arranca um pedação. Por quê? Porque tá toda derretida, ela espalha, entendeu? Então, por isso que a gente não pode passar. Quer dizer, não pode secar. Passou, já pode vir com a tinta por cima. Olha, aqui é o seguinte, eu vou fazer um estêncil com pasta de modelagem. Vou fazer aqui no cantinho, vou escrever aqui e vou escrever aqui. Então, eu vou tomar o cuidado pra não passar muito aonde vai o estêncil, porque depois pode não aderir. A gente vai lixar. Olha, eu vou passar só um pouquinho. Aqui assim, ó. Vou passar. Pronto, pessoal. Passei aqui tudo onde eu queria. Passei bastante aqui onde eu fiz o falso ripado, porque essa parte aqui é legal destacar, né? Lixar, ficar bem destacado. Agora, eu vou vir com a tinta PVA branca por cima, também com o pincel de cerda dura. Eu vou passar nela toda, agora inclusive na parte de baixo, né? Que só tá com a base seladora. Então, eu também vou começar pelas bordinhas. Lembrando que você precisa carregar bem o pincel, você só vai poder passar isso daqui uma vez. Não vai poder repassar, porque às vezes ela já começa a abrir na hora. Ó, às vezes ela nem pega direito tinta e já começa a abrir na hora. Então, não pode ficar repassando, senão você tira a cera, você arrasta ela pra lá e pra cá. Olha aqui nessa direção. Ah, então, lembrando, pessoal, a cera você também passa no mesmo sentido que você tá passando o pincel pra pintar e que tá o desenho da madeira, tá? Não pode ficar fazendo o desenho aí com a cera passar em outras direções, tá? Tudo que você for fazer, você vai respeitar sempre o mesmo sentido, até na hora de lixar. Deixa eu terminar aqui rapidinho pra vocês verem como que eu vou fazer em cima. Olha, terminei aqui. Aí é o mesmo pincel de sardadura, tá? Que é pra ficar marquinha. Carrego bem o pincel e venho passando, olha. Sem ficar assim, ó. Tá dançando. Só passa, ó, onde deu uma falhadinha. Ah, outra coisa, pessoal, lembrando que eu nunca fiz a pátina com cera colorida, tá? Não sei o que vai dar essa aqui não. Ó, tá? Vai ficar assim, então. Ó, aqui ele já tá abrindo. Eu não posso repassar o pincel, senão eu vou tirar a cera. Ela vai misturar com a tinta e eu vou tirar. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no resto e aguardar secar bem pra fazer lixar. Terminei de pintar, a tinta já secou. Eu pintei aqui atrás também, olha, tá? Agora, então, eu vou pegar uma lixa, essa daqui mesmo, 220, e eu vou lixar aqui e aonde tiver a cera, essa tinta vai sair mais. Aqui, como eu passei uma de mão só, ela já ficou mescladinha, ó, já parece que tem uma pátina aqui, ó. Tá vendo? Mas agora eu vou melhorar isso. Então, olha, começando aqui, ó, nas bordas. Aqui, nas bordinhas, eu posso passar a lixa acompanhando, mas aqui sempre na mesma direção. Se não tiver saindo, pega uma lixa mais grossa. É que a mais grossa que eu tenho é muito grossa. Ela é 50, mas não precisa ser tão grossa assim. Sempre a lixa na mesma direção, porque senão fica feio, fica fake. Olha aqui, ó, como vai ficando legal, tá vendo? Ó, vou passar aqui, ó, nessa junção. Deixa eu passar essa daqui, que tá mais suave. Que é pra eu destacar bem o falso ripado. Olha aqui, eu enchi de cera. Se você ficar assim, 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 eu já vi um monte de gente com os riscos assim, 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 em círculo. Nenhum móvel, nenhuma peça desgasta sozinha assim, a menos que você force. A ideia aqui é que seja uma coisa natural, desgastada pelo tempo. Quer dizer, fazer de conta que seja desgastada pelo tempo. Você vai desgastar manualmente. Então, por isso que fica falso. Tá? Olha, vou vir aqui também. E aqui nessa parte, eu tenho que passar a lixa de assim, ó. Tá? Então, eu vou lixar aqui o quanto eu quiser. Isso é uma questão de gosto. E vou limpar com pano seco. Olha, pessoal, lixei o quanto eu queria, ó. Isso daí é uma questão de gosto. Agora eu vou fazer alguns extensos aqui em cima, olha. Vou fazer esses três extensos aqui com a pasta para modelagem. Eu vou precisar fazer um por vez, esperar secar, porque senão um vai borrar o outro. E eu vou fazer ele rosa. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui a pasta para modelagem, colocar aqui num potinho, uma quantidade que eu acho que eu vou usar. E aí, eu vou tingir com a tinta para ficar rosa. Como eu não posso colocar muita tinta, ficar muito, para deixar muito aguada a pasta, senão ela não seca, ela vira uma meleca só. Então, eu vou pegar a tinta mais escura, que é essa daqui, o rosa antigo, que eu quero um rosa claro. Então, eu vou pegando só um pouquinho dela, já é o suficiente, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó, com palitinho. E é só ir testando. Ó, só misturar até ficar na cor que você quer. Olha, pessoal, misturei aqui, ficou dessa cor, um pouco parecida com essa daqui da pátina. E aí, agora eu vou fazer esse extensio aqui. Eu não tenho o código dele. Não adianta eu ficar perdendo o código dos extensos, gente. Se eu tenho, eu falo. Se eu não falei, é porque eu não tenho. Mas, qualquer extensio que você tem aí, que você goste, é válido. Vou passar com o cartão magnético, que eu acho mais fácil. Ele fica mais regular, não fica cheio de marquinha, sabe? De espaço. Eu gosto de passar sem colar a fita crepe, porque na hora que cola a fita crepe, que descola a fita crepe, na verdade, ele dá uma dançadinha e borra. Então, eu gosto de passar só segurando mesmo com a mão. E aí, quando tira, ele fica mais certinho. E eu uso o cartão magnético, porque como ele é grande, ele evita que fique essas passadas aqui, ó. Olha, passei em tudo. Agora eu vou alisando, olha. Pra não ficar 29 mil passadas. Mas ficar também não tem problema, tá, gente? Porque faz de conta que é a madeira entalhada. Pronto, assim já tá bom. Agora eu seguro um lado e levanto o outro, ó. E não volto com ele. Esse daqui eu raspo, ponho aqui de volta, que dá pra usar. Já lavo o extensio pra não estragar. E aí, esse daqui que você deve estar perguntando, vai ter que esperar, não vai secar? É só colocar num saquinho assim, olha. Ó, fecha bem ele aqui e põe na geladeira. Ou nem precisa pôr na geladeira. É que, no caso, hoje tá muito calor, então eu vou pôr. E aí, ele não seca até você usar de novo no mesmo dia. Não pode deixar muito tempo, porque ele acaba secando. E olha, ele ficou assim, ó. Não sei se dá pra ver o relevo. E eu vou aguardar secar pra fazer os outros. Olha, secou aqui. Agora eu vou fazer esse extensio aqui, um pouco pra baixo. A referência dele é 2429 da Opa. Eu vou colocar ele aqui assim, olha. Por isso que eu tive que esperar secar, porque ele fica aqui em cima. E aí, quando eu fiz aqui o falso reparo, eu vou colocar cuidado, eu tomei cuidado pra não deixar, por exemplo, ele fique aqui em cima do risco, porque senão aqui ele vai ficar falhado. Então, ó, eu vou colocar aqui. Aí você olha o extensio que você vai fazer, para que não aconteça isso, dele ficar falhado. E aí, eu vou fazer a esse daqui, que é desses, desses barrados aqui. Eu vou colocar ele aqui assim, olha. E eu guardar secar. Olha, pessoal, eu terminei de fazer toda a parte do... que eu esqueci o nome? Do extensio com a pasta de modelagem. É do relevo, né? Olha, aqui tá sobrando um pouquinho. Já está tudo seco, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o pincel que eu usei para passar a tinta branca. Olha, ele tá sujinho de tinta. Vou tirar aqui o excesso no papel. Vou bater assim, para as cerdas dele abrirem bem. Tirar o excesso na ponta. E aí, para não ficar chapadão isso daqui, porque tá tudo desgastado, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir com o pincel deitado, olha. Fazendo uma pátina de leve aqui, ó. E aí, como o fundo já é tinta branca, eu não preciso me preocupar. Vou fazer em tudo. Aí, eu vim para cá, agora eu posso voltar, olha, para ficar mais harmonioso. Cuidado só para não passar muito nas letras, porque elas são bem fininhas, senão vai sumir. Pronto, agora eu vou envernizar. Eu deveria envernizar com o verniz fosco. Ah, uma observação. Muita gente fala que verniz acrílico deixa o branco amarelado. Gente, eu uso esses vernizes da Acrilex, sei lá quantos anos, nunca amarelou nenhuma peça branca minha. Tanto o fosco, quanto o brilhante da Acrilex, mas eu já usei de outra marca e amarelou. Então, bom, enfim. Se você quiser passar outro tipo de verniz, mas o ideal seria o fosco. Só que o meu verniz fosco, ele acabou. O que tem aqui não vai dar para eu passar. Talvez só uma de mão na frente, mas não rola. Então, eu vou acabar envernizando com o brilhante. Vou envernizar a parte da frente e a de trás e aqui em volta eu vou envernizar tudo do mesmo jeito que eu estou fazendo com a tinta. Passando com o pincel de cerdadura mesmo, sempre na mesma direção. Vou dar uma de mão, aguardar secar. Mais uma de mão e aguardar secar. Pessoal, eu dei uma adiantada aqui porque começou a chover e quando dá temporal aqui eu não consigo gravar porque faz muito barulho por causa das telhas. Mas a única coisa que eu fiz depois do verniz foi colar essas flores aqui de papel. Colei essas três aqui, três aqui e uma aqui. Eu já ensinei a fazer essas flores e o papel metalizado. Esse papel não era metalizado, eu já ensinei a fazer o papel e as flores aqui no canal. Tem vídeo, vou ver se eu consigo deixar aqui nos cards para vocês, tá? E eu colei com a cola universal. É a melhor cola para colar esse tipo de coisa, principalmente em cima de peça invernizada. Mas você pode também colar com a cola de silicone fria ou a cola branca PVA, mas a universal é a mais resistente. Se vai ficar na porta, fica mexendo, batendo, pega vento, eu prefiro essa. Cola quente evite ao máximo usar cola quente nos seus trabalhos, porque ela amarela, ela resseca e fica feio e pode descolar tudo, tá? Então é isso, pessoal. Ficou assim a plaquinha, olha, depois que eu invernizei. O cachorro da vizinha tá dando escândalo. Invernizei aqui atrás também, olha, pra proteger bem. Aqui dos lados, olha, não fica mesmo a marquinha do compensado, olha, tá vendo? Parece que é, que a madeira já era assim, ó. Não fica de jeito nenhum, pode fazer sossegado. E é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito pra receber mais vídeos como esses. Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, manda pro pessoal que você acha que vai gostar, que vai querer aprender a fazer. Siga-me lá no meu Instagram e no meu Facebook, na minha página do Facebook, tem link aqui na descrição do vídeo pra vocês não perderem nada, porque o YouTube tá difícil de notificar mesmo, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por tudo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!